Sexta-feira, 25 de outubro de 2013, são 3 horas da tarde, como agora acontece todas as vezes nas 3 horas da tarde, a gente está aqui para falar com você sobre esporte, na web tv de esportes do Jornal NH, ao vivo no site do Jornal NH. Eu sou Chico Luz, sou editor de esportes aqui do NH e tenho hoje aqui ao meu lado o André Reck, repórter de esporte, que sempre acompanha aqui nossas matérias locais, principalmente esporte clube Novo Hamburgo, e o Eloy Santos, diretor de futebol do Novo Hamburgo, a gente agradece muito a presença, Eloy, vem aqui falar sobre a preparação do Noia para os grandes jogos decisivos, a partida de hoje, contra o 15 de novembro, lá no Sede Schmidt, que vale pela Copa Metropolitana, mas principalmente para a grande decisão de domingo, 6 horas da tarde, lá no Estádio do Vale, Novo Hamburgo e São José, finalista da Copa Uíde-San Vito. E a gente tem uma surpresa, para quem estiver acompanhando, 5 primeiros espectadores que ligarem vão ganhar ingressos para a grande decisão. Novo Hamburgo e São José, tem aqui, para mostrar que é de verdade, 5 ingressos, tem que ligar para 3594-0483, deixar nome e RG, é só ligar, deixar nome, deixar o documento, o pessoal vai atender ali, a gente vai dar no final do programa ainda, os ganhadores dos ingressos para acompanhar esse grande jogo, vão poupar um dinheirinho para poder ajudar o Noia, né, Eloy? Com certeza. Então vamos começar, eu queria te perguntar, Eloy, principalmente como vai estar o clima do Novo Hamburgo, com essa sequência absurda de jogos que o Noia teve, um jogo atrás do outro, um jogo atrás do outro, a cada dois dias teve uma partida e o Novo Hamburgo vem ganhando, vem jogando e vem fazendo para merecer grandes resultados. É verdade, é um prazer estar com vocês aqui, com o André, com o Chico, principalmente para a torcida do Novo Hamburgo, os torcedores que estão conosco aqui. Realmente é difícil jogar cinco jogos, que nem eu vim jogando em uma semana, então isso mostra o quanto o grupo nosso está fechado, o quanto o grupo nosso quer, mas sabendo as dificuldades que a gente tem ainda para conquistar, a gente deu um passo importante, mas ainda tem muita coisa, tem que melhorar muito ainda para chegar onde é que nós queremos. Eloy, todo o pessoal da diretoria do Novo Hamburgo, da comissão técnica, tem destacado a união mesmo desse grupo aí, que está conseguindo bons resultados. Tu que é o cara que, para quem não sabe, tem contato bastante estreito com os jogadores, tu estava conversando com nós esses dias sobre todo o trabalho que tu faz de receber os atletas aqui no Novo Hamburgo, alojar todo mundo, qualquer problema eles estão ligando para ti, tu é quase um pai, assim, dá para dizer, né? Para essa gurizada aí, né? Então eu queria que tu, em função dessa tua proximidade, que tu falasse um pouquinho do diferencial desse grupo de jogadores, para estar conseguindo esses resultados aí. É, realmente, André, eu sempre faço esse trabalho há cinco, seis anos dentro do Novo Hamburgo, como supervisor, agora a gente teve que acumular um pouquinho esse trabalho como diretor de futebol também, mas é importante porque eu tenho isso comigo, né, André? O paizão, o paizão, mas dentro daquilo que a gente trata os jogadores, mas a gente também tem o respeito dos jogadores. Eu acho que, para te manter esse respeito com atletas ou qualquer segmento, eu acho que tu não precisa estar lá gritando com os jogadores, estar brigando com os jogadores, tu tem que ter o respeito tratando os jogadores bem. Esse é o meu ponto de vista. Se os jogadores vêm de fora, a gente tem que dar o conforto para eles, com a família deles, para eles também poderem desenvolver aquilo que a gente precisa, que é o futebol dentro do campo. Por isso que é o tratamento com os jogadores, a gente faz o possível. Às vezes não dá para fazer, mas dentro daquilo que a gente consegue, a gente, com essa estrutura que tem o Novo Hamburgo hoje, a gente gosta de deixar os jogadores tranquilos com a família deles, para eles possam desenvolver dentro do campo. A gente sabe que não é fácil num grupo grande de pessoas estar conciliando, botando todo mundo com o foco no mesmo objetivo. Parece que esse grupo realmente abraçou os objetivos do clube. Com certeza, André e Chico. A gente, se tu olhar hoje, é o reserva do Novo Hamburgo, não existe reserva dentro do Novo Hamburgo. Novo Hamburgo tem um grupo. Todos os jogadores que estão olhando dentro, todos eles já jogaram. E quantos jogadores da base em que está surgindo? Tem jogo aí que nós jogamos com seis meninos da base. Então é o grupo de jogadores, não é o reserva, é o principal. Não, é o grupo de jogadores do Novo Hamburgo. E quando os jogadores não estão jogando, como é o caso de hoje, contra o 15, os jogadores que não vão junto lá, não estão convocados para a partida, vão estar lá junto no grupo, na hora da oração, dentro do vestiário. Então todo mundo junto para mostrar o quanto é unido o grupo do Novo Hamburgo. Não só para mostrar que aquilo é a realidade, aquilo que eles sentem. Que nós, da diretoria, não cobramos isso. Nem eu, nem o Évore, nem o presidente, nem a comissão técnica, não cobramos para eles irem. Quem não está relacionado. E acham que isso é importante. Isso ajuda muito dentro da união do grupo. A gente vê assim, porque realmente para suportar essa carga de jogos, o Novo Hamburgo vem aí, nesses últimos dois meses, eu acho que fez quase 40 partidas. É uma coisa nesse nível que teve de jogos. Então eu imagino assim, o trabalho, até estou falando da parte da logística, que tem que cuidar, é marcação de hotel a cada dois dias, é buscar ônibus, é procurar comida para toda essa gente. É um trabalho muito complicado e que tem que ser feito, cuidado assim, arrisca, para não dar nada errado. Isso também ajuda os caras depois a entrar em campo sabendo, né, que fora de campo está tudo garantido. É, os problemas maiores também é por causa das datas da federação. Porque a federação não tem data. Aquele jogo mesmo do São Paulo, desculpa, do Pelotas, que nós tínhamos lá, o sorteio para saber com quem nós íamos jogar foi feito domingo de noite. Então nós tivemos que viajar para Pelotas. Então é difícil, né? Tivemos que viajar na outra semana. Se nós tivéssemos que jogar, por exemplo, foi domingo o sorteio. Se nós tivéssemos que jogar terça-feira, por exemplo, lá em Pelotas, como é que a gente faria? Para arrumar hotel, para toda a logística, para fazer é difícil. Agora mesmo, a gente não sabia que dia jogar com o 15. Por quê? Porque tinha um jogo marcado dia 27, pela decisão da São Vito, que é contra o São José, e tinha um jogo do 15 também marcado para o dia 27. Então não existe data. Então eu liguei para a federação, para o Rubens e o seu Edir. Então a gente conseguiu conciliar, fazer o jogo sexta-feira e terça, para mais poder jogar esses dois jogos. Bom, Eloy, a gente está falando aí da sequência de jogos. Um exemplo é hoje mesmo, sexta-feira, tem jogo à noite. Primeira partida da semifinal do retorno da Copa Metropolitana contra o 15. Domingo já é a decisão da Copa de São Vito. Então tem realmente, a comissão técnico está se desdobrando, os atletas também, para aguentar essa carga toda. Mas eu queria que tu falasse um pouquinho para os torcedores que estão aí nos acompanhando, de como é que está também o clima lá dentro do vestiário, para essa decisão, né Eloy? Que pode estar dando aí uma vaga importante para o Novo Hamburgo na Copa do Brasil, né? Essa decisão contra o São José no domingo, né? O jogo que já tem, o Novo Hamburgo construiu uma vantagem lá em Porto Alegre de 2x0. Como administrar isso para manter o foco, Eloy? Olha, André, o foco continua como foi os outros jogos. A gente ganhou 2x0, mas se nós não fizermos força, não trabalharmos com seriedade, sabendo que o São José é um grande time. E eu, para mim, o São José já tem o time praticamente pronto para dar o chão. Vem desde o ano passado com esse time. É um jogo muito difícil, tanto para mostrar para vocês, nós jogamos três jogos com o São José, os três resultados foram 2x0. O time do São José é muito bom, então o nosso time tem que estar focado, assim como estava todos os jogos, você estava lá em Pelotas, o time estava focado e continua focado, a comissão técnica está atenta a todos os detalhes. Então, me parece às vezes que o pessoal de fora pensa, pô, lá dentro do Novo Hamburgo é isso é um chato. Não é que a gente é chato. Acontece que a gente tem que estar focado naquilo ali, tem que estar focado dentro daquilo que a gente precisa fazer para essa decisão de domingo. Mas lembrando que nós temos um jogo hoje à noite também contra o Kines, que é um jogo muito difícil e é um jogo importante para nós poder, na terça-feira, em casa também conseguir a classificação e decidir com o Cerâmico Internacional. Só interromper um pouquinho, só para lembrar, né, pessoal, a gente tem ainda cinco ingressos aqui, então quem quiser ganhar um dos ingressos, é só ligar aqui para o 3594-0483, deixar nome e telefone, vai falar ali com o pessoal da nossa redação online, só depois combinar certinho para pegar o ingresso. São só cinco, então tem que ser rápido aí no gatilho para conseguir pegar as entradas. É, ingressos aí que vão ser importantes, né, vai ser extremamente importante. E o torcedor está presente aí, é bom até a gente ressaltar, domingo, 18 horas, né, seis da tarde. É um horário bom, é um dia tranquilo, vai ter, só tem um jogo da dupla Grenal no final de semana aqui no Rio Grande do Sul, tem um jogo do Inter, o Grêmio joga às seis e meia, mas quem está com o Novo Hamburgo, esse é o momento de acompanhar o Novo Hamburgo, porque o Novo Hamburgo está vivendo um grande momento, vai voltar a disputar uma competição nacional, se vencer a Copa Uri do San Vito, depois de sete anos, né, então, é, realmente, é o momento de abraçar o Noia, e o Noia vem fazendo para o Merecer, né, então tem que contar com o apoio da torcida também, né, Lóia? Com certeza, e eu vou te dizer bem a verdade, Chico, eu acredito muito na torcida do Novo Hamburgo, a gente viu até pela procura durante esses dias aqui da semana, lá na Secretaria do Clube, com a Michelle e com o pessoal lá, a procura está boa, e eu acredito muito na torcida do Novo Hamburgo, a torcida do Novo Hamburgo vai estar presente domingo lá, e nós precisamos muito da torcida, esse 12º jogador, que é a torcida, vai nos ajudar bastante, então eu convoco, eu acho que nem precisaria convocar, eu acredito que a torcida vai estar presente para esse jogo, é importante para o Novo Hamburgo, o Novo Hamburgo se passar, está no cenário nacional, a Copa do Brasil, pode estar também, é bom frisar, está classificado para a Supercopa S, que vai dar uma classificação para a Série D. Ou seja, jogar duas competições nacionais em um ano, depois de vários anos, você conseguir uma vaga. Então, dizendo isso, eu não tenho dúvida que a torcida do Novo Hamburgo vai estar presente e vai nos apoiar domingo. E o jogador sente isso dentro de campo, né, Eloy? Esse apoio da torcida. É importante você ver que lá em Pelotas, tinha 15 torcedores lá em Pelotas. Aquele barulho que estava dando lá na arquibancada, a gente sentia dentro do vestiário. E o jogador sente isso, sente aquele apoio. Isso é muito importante. Agora, tu imagina, eu quero aquelas arquibancadas no domingo lotadas, e eu acredito muito em torcida do Novo Hamburgo, e ela vai comparecer. Tá certo. O Eloy, a gente sabe que tem agora todo o focado, voltar para o trabalho, né, para focar, porque daqui a pouco tem o jogo contra o 15 de novembro. Esse jogo que vale a partida de ida da semifinal da Metropolitana, né, só para o pessoal diferenciar bem, porque são tantas competições, tantos jogos, acaba confundindo um pouco. O Novo Hamburgo já venceu o primeiro turno da Metropolitana, já está na finalíssima. Pode, se vencer o segundo turno, mata o título de uma vez. É o mesmo regulamento que era do Gauchão nesse ano. Então o Novo Hamburgo tem o jogo de ida, hoje à noite, 8 horas da noite, e o jogo que vale muito, daí que vale já a finalíssima também, partida contra o São José. Eloy, acho, só para finalizar, né, queria que tu falasse também sobre como é que está já o Novo Hamburgo pensando, claro, com esses torneios que tem, mas já deve estar projetando alguma coisa para o Gauchão no ano que vem. Tu comentou do São José, né, que é um time que, na tua opinião, está basicamente formado, mas o Novo Hamburgo também, com esse grupo que vem formando, que vem jogando muito bem, já tem aí uma grande ideia de time que vai disputar o Gauchão no ano que vem, com boa chance de fazer um bom papel, eu acho, né? Com certeza, Chico. Todos os jogadores que estão lá dentro do plantel do Novo Hamburgo estão em condições de ficar. Aí vai ter uma avaliação da comissão técnica, e a gente está sempre atento a todo, mas o foco principal é nessa decisão, é no jogo do 15 hoje. Então a partir, depois do jogo do 15, depois de terminar isso aí, é que a gente vai pegar mais pesado nesse tipo de contratações, de ver jogadores. Mas o grupo do Novo Hamburgo é muito bom, todos os jogadores que estão hoje no Novo Hamburgo têm condições de ficar. Não sei se para encerrar, de repente, pedir para o Eloy, se ele tem como relatar, Eloy, algum exemplo ali, alguma atitude de algum atleta que exemplifique aí essa questão dessa união, que o pessoal tem destacado bastante aí desse grupo de jogadores que está disputando essas competições. Não sei se, perguntando na hora, dá para lembrar de alguma coisa? Olha, André, o grupo, assim, quando tem algum jogador que está lesionado, só para te dar um exemplo, está lá no departamento médico, todos os jogadores vão lá, dão apoio para aquele jogador, traz junto, você mesmo, o caso do Léo. O Léo vem lá com a muleta e está sempre junto recebendo aquele... Zagueiro Léo, né, o problema de ir lesionando o joelho. O Léo, o Sousa mesmo, que está há quanto tempo já lesionado, mas está sempre junto com nós. Então ele está tendo aquele apoio de todos os jogadores, da comissão técnica, da diretoria. Então ninguém fica do lado lá porque está lesionado, porque tem algum problema. Todos os jogadores estão juntos e compartilham se tem algum problema junto no grupo, junto com a comissão e junto com a diretoria. Tá certo. Muito legal. Agradeço muito a agradecimento do Eloy. A Laís, que está aqui do nosso lado, vai falar agora, tem o nome já dos vencedores, dos ingressos, que conseguiram ali as entradas para a partida do Novo Hamburgo, São José, na final desse domingo. Laís, boa tarde. Então dá o nome dos felizardos aí. Bom, vamos aos felizardos, então, que ganharam os ingressos para o jogo domingo do Novo Hamburgo. Então é Roberto de Moura Santos, de Novo Hamburgo, do bairro Santo Afonso, e também Matheus Lângaro, foram os ganhadores dos ingressos sorteados para o jogo de Novo Hamburgo de domingo. Os ganhadores, então, podem retirar os ingressos aqui na sede do Jornal NH, na rua Jornal NH, número 99, entre 9 horas da manhã e 6 e meia da tarde. Tá certo. A gente ainda continua valendo, como o vídeo vai sendo exibido, e depois, quem quiser acompanhar depois nas gravações também, vai poder ver ao vivo e é só ligar para conseguir, enquanto tiver ingresso, a gente vai distribuindo. Na hora que acabar, acabou. E depois, quem quiser, tem que ir lá no Estádio do Vale e comprar, ajudar o Novo Hamburgo a vencer o São José nesse domingo. Eu agradeço muito de novo a tua presença. Boa sorte para o Novo Hamburgo nesses dois jogos. Boa sorte para o meu lado conseguir aí os resultados que a gente vem esperando que busque. A gente volta ali na segunda-feira já com muito mais do que aconteceu no final de semana de esporte aqui do Rio Grande do Sul para falar sobre a Dubla Granal e também, principalmente, sobre o Novo Hamburgo. Até lá!